Hora de Rigoto por aqui E vocês estão acostumados a toda semana Ver a alfaiataria da Rigoto Aqui no programa E hoje a gente quer Desmistificar um pouquinho A questão daquela alfaiataria séria Formal Que a Rigoto também tem Mas a alfaiataria usada no dia a dia Nos dias de calor, não é Carol? Exatamente, uma roupa que pode ser também Um pouco mais casual, né? Com estampas mais divertidas Mas tudo dentro Da modelagem impecável da alfaiataria Ah, com certeza Então assim, a Rigoto Preparou dentro da coleção Dela de primavera-verão Algumas peças Para a gente passar O calor, bem confortável Fresquinha E alinhada E essas saias aqui, elas são lindas Eu posso dizer para vocês porque eu tenho duas Dois modelos dessa saia E elas além de serem super fresquinhas Elas são um algodão, né? Ela é um algodão com a viscose Então ela dá esse toque e esse balanço Então fica um movimento muito... Ela é bem fluida Ela é perfeita Tu pode jogar ela com tênis Com salto alto Que ela cai super bem Tudo depende de como é que a gente quer montar E o que eu acho legal aqui na Rigoto Olha aqui, ó A Rigoto também tem uma linha de regatas Que a gente vai mostrar É que se tu quiser Tu pode fazer um conjuntinho sim Porque fica super alinhado E dá aquela ideia de vestido Exatamente Não é, Carol? E fica chique, né, gente? Eu adoro essa história do conjuntinho É uma tendência de muito tempo atrás E que voltou agora E que a gente fica super arrumado Bom, a Rigoto também apostou nos chemises desse ano Que são super comportadinhos Lindos de morrer Dá pra usar com cinto Dá pra usar sem cinto Dá pra colocar um cinto de couro E eles vieram em várias cores E os modelinhos que eles vieram São este aqui Este sem bola Qual é o outro modelo? Carol, tem mais um modelo, né? Olha esse, a gente tá também com esse Olha que amor, esse vaso Olha, esse ganho no top de rosinha Olha, gente Lindos, né? A gente tá usando esse tecido Tanto esse tecido que tem essa texturização Quanto o linho também Não, e a gente coloca ele Que tá fresquinho e tá pronto E tá bem vestido, exatamente As regatas que eu mostrei pra vocês Ó, elas têm várias cores Todas elas Ou podem combinar com a saia Ou com as calças Ou também com as bermudinhas Que são lindas, não é? E são maravilhosas A Rigoto também apostou Numa camisaria super bacana Super alegre E também no broderia, não é? Exatamente Que é um clássico Que toda hora volta, né? E que tem a cara do verão, né? Exatamente É uma peça fresquinha Alinhada, né? E que a gente consegue Dar esse ar de calor Mas ao mesmo tempo De bem vestida De arrumada E o broderia da Rigoto, gente Como ele é um pouquinho Mais encorpadinho Normalmente o broderia É mais encorpado Ela é mais ajustada Mas tem as camisas mais amplas Pra quem gosta De uma camisa mais ampla Não é? Olhem que lindas Com os botões frontais Tem sem botões E sem gola também Enfim E nas cores Que a gente nem precisa dizer, né Carol? É Pra que você parasse também As calças de verão, não é? Exato Eu separei um pouquinho De calça Pra gente mostrar A gente tem esse modelo Que é um modelo pro chat Cintura alta Que todo mundo ama Isso Que a gente pode usar Tanto amarradinha Ou com outro cintinho Como é uma ideia Que a Carmen deu A gente tem também A opção de dobrar ela Usar com um telizinho Na rasteirinha E olhem aqui O que é O arco-íris É maravilhoso Também tem vários modelos De calça Pra vários tipos de corpos E a gente quer você Aqui na Rigoto Porque tem muitos motivos Pra vir aqui Primeiro Que a loja É maravilhosa Segundo Porque as gurias São super queridas Terceiro Porque é preço de fábrica Aqui na 24 de outubro Número 1600 Bem em frente A banca de revistas A banca de revistas